Aí pessoal, olha eu aí de novo, marinheiro da estrada, a novela da vida real, é uma novela gente, é uma novela, uma novela, uma novela, chega uma hora a gente não sabe mais o que faz, a gente não tem mais por onde correr, é complicado, deixa eu falar que a gente passou dois dias aqui na cidade de Maravilha, Santa Catarina, fiz como vocês viram aí nos vídeos anterior, fiz toda a parte elétrica do caminhão, do baú, troquei umas correias no motor já há muito tempo que ele vem cantando correia, cantando correia, troquei duas correias, troquei a polia do alternador ontem, lá na mesma auto elétrica, e vim para a oficina do Pisato aqui ontem, onde eu me encontro agora, na oficina do Pisato, para fazer umas soldas em cima do baú, que umas travessas na parte superior do baú se soltou, então tive que fazer umas soldas elétricas lá, e colocar também umas correntinhas no tanque de combustível, que não tinha, né, e daí hoje de manhã gente, sexta-feira dia 24, né, dia 24 de agosto, 2018, saí para viajar com o caminhão de manhã, gente, 15 para as 5, saímos da casa da minha cunhada, porque essa semana foram dois dias que corre para um lado, corre para o outro, que a gente nem passou em casa, gente, a gente nem foi em casa, não fiz nenhuma gravação da gente na nossa casa lá, porque a gente chegou na terça-feira de noite, daí já dormimos na casa dos meus cunhados, e daí, como a gente fica o dia todo fora, não ia dar para fazer muita coisa, a Leila já ficou lá, matando a saudade da irmã, né, minha irmã aproveitou e convidou a gente para dormir mais uma noite lá, e mais uma noite se foi, mais uma noite se foi, e daí a gente acabou saindo hoje de manhã de lá, e gente, fomos sair com essa muriçoca, gente, dá até desgosto de falar, gente, olha, aquele negócio deixa a gente engasgado, se eu te falar aqui de novo, desse motor para ter ido para o pau, de novo, tá? eu vou dar uma olhada, ver bem o que que fez, tá? vou dar uma ligada no caminhão, só para vocês escutarem o barulho que está essa muriçoca olha só, gente, olha o barulho que está esse motor vou mostrar para vocês olha só olha aí, gente tá, gente, é isso estou aqui na frente do estou aqui na frente da oficina pisada seis horas da manhã quase seis horas da manhã esperando a oficina abrir para ver o que que aconteceu provavelmente é motor de novo vou abrir e vamos ver o que aconteceu, gente eu não sei mais o que fazer com esse caminhão quer dizer, não sei mais o que fazer com esses veículos sei lá, não sei mais o que fazer vamos aguardar, depois a gente vê o que acontece eu passo isso aí aí pessoal, estamos aqui de novo agora com o chefe de oficina aqui para ele dar uma olhada no que está acontecendo mostrar para você o que está acontecendo para a gente ter uma prévia para depois ver o que que vamos fazer o que está acontecendo o que é que pode ter sido ou junta do coletor que não estou conseguindo ver daqui direito vamos desmontar para ver ou pode ser que estourou o cano da saída do compressor de ar, né o cano da saída do compressor de ar pode ser aquela mangueira, olha pode ser que ele está fazendo ar normal faz faz pode ser junto do coletor esse barulho né então vamos ver o que que é vamos desmontar para ver o que pode ser dar uma analisada melhor, hein é isso aí gente vamos dar uma analisada para ver pode ser junta do coletor mangueira da saída do compressor sei lá eles vão abrir vamos verificar depois eu ponho vocês a par aí pessoal pelo jeito é é a última de trás será que é funciona ele funciona já vem vamos ver por isso que ele está vazando óleo esse vazamento de óleo que tem aqui nessa parte aqui me apertar a tampa em cima ah ah tá você quer eu quero me dar uma é gente parece que é junta do do chapa aqui deixa eu tentar colocar a mão ali para ver é olha ele está colocando a mão está sentindo está sentindo saindo aí é ah é ele está sentindo saindo o vapor por ali então nós vamos ter que mexer nessa junta na junta aqui da da tampa de válvula viu Toninho ouve esse barulho quer ver Toninho ouve esse barulho quer ver não é nova ó pode desligar pode desligar né bom gente pedi para ele ver esse barulho porque se quer a correia mas a correia nós trocamos ó trocamos a correia e trocamos a polia nós vamos ver depois o que que é o que é o que é Deus cheio é isso ou é o deixa eu pegar um saída saída do compressor tem várias hipóteses aí que pode ser o que que pode ser tem que analisar bem isso aí para ver antes de mexer né é não está aparecendo a junta da coisa não está aparecendo pode ser junta do cabeçote pode ser o que junta do cabeçote pode ser também hum o coletor geralmente ele dá tipo um barulho de batida de válvula né quando estoura junta e ali está mais um barulho de compressão né vamos ver o Fábio dar uma analisada melhor aí pode ser outra coisa Fábio está fazendo um teste de tirar é ele está é vamos fazer mais um teste tá 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 empurrando Se precisar, ele entra ali e sai lá pelo escape. Liga a chave, liga a chave, liga a chave. A última ligadinha, a última ligadinha só para trazer. Mais uma ligadinha para ver. Não, é aqui, pode deixar, pode desligar. É aqui, aqui sim. Tirar o cabeçote. Tem que tirar o... Cabeçote. Que que é? Cabeçote. Cabeçote? Junta do cabeçote. Quer ver uma coisa? Espera só um pouquinho aqui. Esperar aqui ou... Pode esperar. E as vezes parece ser uma coisa e outra, né? Sim, sim. Tem que olhar bem antes de mexer, né? Tem que olhar bem antes de mexer. Tem certeza, né? Liga aí, né? Liga a chave. Só bota aí. Vamos ver aqui o que ele vai fazer. Tem que olhar bem antes, né? Tem que olhar bem antes de mexer, né? Amor bem antes de mexer. Desliga lá pra onde você entrar, meu filho. Desliga lá pra onde você entrar, meu filho. Desliga no botão. Tá, deixa eu só tirar um negócio aqui. Porra, cacete. Beleza, teu? Aê, dá um olá pro pessoal do YouTube aí, ó. Valeu, galerinha. Aê, como é que é seu nome, meu amor? Fábio. Olha aí, ó. Fábio é o mecânico da vez aí, ó, gente. Ah? Estamos olhando um vazamento de pressão do motor 366. Aê, dá todas as coordenadas. É isso aí. A suspeita é que... É junta de cabeçote. Junta de cabeçote. É no último cilindro. Junta de... Hã? No último pistão. No último pistão. Foi o que eu achei que era lá no canto, no último pistão. Né? Eu vou tirar o cano da bomba injetora pra saber se ele tá funcionando, aquele pistão ou não. Hã? Se ele não tiver funcionando, ele não vai mudar o ronco do caminhão. Sei. Se ele tiver funcionando e for junto de coletor, ele vai começar a frutificar. Ele vai começar o quê? Falhar. Falhar? Falhar. Ah, então você vai fazer esse teste agora pra ter certeza se é ele. Pra ter certeza, pra não desmontar a coisa errada. Tá. Aí, gente. A explicação de quem entende pra mostrar exatamente o teste que ele vai fazer. Pra não poder mexer em coisa errada aí. Isso. Deixa eu ver se eu pego por lá pra não ficar meio atrapalhando o nosso amigo aqui. Ah, então agora ele vai realizar o teste aí. Oi? Abriu o sexto pistão. Abriu o sexto pistão. Basta que eu montar o umidor ronco. Sim. Ele vai abrir o sexto pistão agora, que é o pistão que tá suspeitando. Olha como o barulho que tá caindo. Olha como o barulho já mudou, gente. Olha a diferença. Ele tá abrindo e tá fechando. Olha a diferença. Então, o problema tá ali naquele pistão. No sexto pistão. No sexto pistão. O problema tá no sexto pistão. Tá no sexto pistão. Então, ele vai dar uma abertura aqui pra gente ver o estado que tá essa junta de cabeçote. Aí, gente. Então, tá aqui, ó. É a junta do cabeçote, né? Motor 366. Ele vai abrir. Ele já fez os testes ali. Parece que o sexto... Sexto pistão. Sexto pistão, né? Queimou a junta. Tá. E me diz uma coisa. Queimou a junta do cabeçote do sexto pistão. Mais ou menos assim, isso? Isso aí. Tem uma semana, mais ou menos, que eu tirei esse motor da retífico. Foi feito tudo. O que pode ter causado um defeito como esse? O que pode ter causado? É cabeçote, torto, empenado, no caso. Bloco empenado. Parafuso floxo. O que mais? Parafuso espichado. Parafuso espichado. Espichado também. Tipo, quando aperta e floxa, muitas vezes, né? Acontece de espichar. Sim. Junta de baixa qualidade, superaquecimento. Ah. É o que causa um... A junta do cabeçote. Sim. Mas você acha que, pelo que você viu, você acha que pode ter causado algum superaquecimento? Aparentemente? Não tem como saber. Vamos abrir para ver, né? É. Esse superaquecimento não tem como saber. Tá. Tá. E nós vamos dar uma abertura agora. Isso aí, gente, são o que ele está falando, são possibilidades. Não quer dizer que nada disso pode ter acontecido. Então, ele vai abrir, vai poder checar, para a gente poder ver o que que é. Depois a gente mostra para vocês o que exatamente foi o que aconteceu. Né, gente? O... Eu não tenho como viajar para esse caminhão, para esse caminhão. Não tem como, porque vai danificar o bloco do motor. Danifica o bloco do motor. Então, eu vou ter que abrir aqui mesmo. Tem que abrir. Né? A não ser que pegue o linche e leve ele erguido. Mas, funcionando, não tem como. Não tem como. Ele vai danificar o bloco. É. Então, gente, a gente vai ter que abrir o motor aqui mesmo. Né? Verificar o que que é. E aquele negócio, né, gente? Aquilo que eu falei. Mais custo, mais coisa. Mas, isso aí, a gente supera. Né? Deus dê alegria para a gente. Que dê felicidade e saúde para a gente correr atrás e levantar mais essa dívida aí. Então, vamos ver. Vamos abrir e vamos ver o que que dá para fazer. Né? E... Seja o que Deus quiser. Me espera aí, pessoal. Tá? Daqui a pouco eu passo o desfecho. É, pessoal. Enquanto espera. Vamos lá, um. Tomar um chimarrãozinho, né? Pisato. Chimarrãozinho do irmão Spisato. É isso aí, né, gente? Enquanto a gente espera a muriçoca, o marinheiro da estrada vai... Matiando. Algo mais a gente vai ver o que está acontecendo com a muriçoca. Então, está aqui o cabeçote. Tirado o cabeçote. Junta do cabeçote. Pelo jeito, é isso aqui, gente, ó. Estourou a junta do cabeçote aqui, ó. Está vendo? Está vendo? É isso aí. A junta do cabeçote toda perfeita. Né? Mas... Vou confirmar com o mecânico para ver se é isso mesmo. Mas, aparentemente, é aquilo ali. O restante tudo ok. Né? Tudo funcionando perfeito. Cabeçote em ordem. Vamos ver o que foi. Aqui é a parte de cima do motor. Né? Os pistões. Tudo queimam aqui. Pelo que houve, foi uma queima aqui, ó. E começou a passar o ar da junta do cabeçote. Tá? Queima ali naquele ponto. Ó, bem certinho. Aqui, né? É. Aqui, ó. Ali, ó. E aqui também, ó. Hã? Aqui é queimado. Aqui também. Em duas posições. Aqui e aqui. E mais uma coisa. Pode passar para ele que encontramos os parafusos do cabeçote solto, solto, solto. Como é que é? Os parafusos do cabeçote solto. Bastante solto. Cabeçudo. O parafuso do cabeçote solto. Solto, solto, solto. Isso pode ter sido uma das causas? Foi isso aí que aconteceu. Isso que aconteceu. O parafuso do cabeçote solto. Solto. Saiu com a mão, sem botar chave. Saiu o parafuso com a mão, sem colocar chave. Aí, gente. E o caminhão andei 2.500 quilômetros. Né? Então nós vamos trocar junto. Trocar junto e botar os parafusos que estão... Tem uns que tem... Tá com problema. Vamos trocar todos os parafusos? Melhor coisa. Não, a melhor coisa é trocar todos. Vamos usar para garantir. Hã? Olha, esse caso de parafuso frouxo. Pode ter acontecido de ele ter esticado o parafuso. Hã? Então, a causa do defeito, parafuso frouxo, provavelmente, né? Parafuso do cabeçote frouxo. Provavelmente, parafuso do cabeçote frouxo. Teve que ser tirado... Teve que ser tirado com a mão. Aí houve aqui, ó. Queima da junta do cabeçote, tá? Em dois pontos, tá? E nós vamos arcar com mais uma junta de cabeçote, né? Mais a mão de obra e mais o serviço. Pelo que você está vendo aí, não houve nenhum superaquecimento desse motor? Parece que não. Hã? Não dá para ver, né? Não dá para ver se houve aquecimento ou não. Mas pelaquela parte do bloco lá, dá para ver que não houve pelo jeito, né? É, não tem como... É, como você ter certeza. Se aqueceu ou não aqueceu. Sei. Mas a causa que você encontrou aí foi os parafusos frouxos. O que eu encontrei parafuso frouxo? O que pode ter acontecido? Ter esquecido de apertar mesmo, ou ter esticado o parafuso. Ó, você esticou? Se foi problema de esticar, não tem nada. Ó, esse aqui é um parafuso bom. E tem um que estava ali, ó. Nota que ele tem uma folga aqui. Nota que ele tem uma folga. Sim. Esse parafuso aqui é o parafuso velho. Ele é um pouco mais comprido que o parafuso novo. Então, pode que ele tenha esticado esse parafuso. Ah, e a causa de esticar o parafuso? O aperto, na verdade? Aperto. Aperto, tipo de aperto. É, o parafuso velho... A montadora recomenda que se troque o parafuso toda vez que abre o cabeçote. Não tem porquê. Sim. Tá. Mas tá aí, gente. Tá aí a causa. Então, agora o que temos que fazer? Montar o motor. Montar a junta de cabeçote nova. Dar o... Trocar os parafusos do coisa. Fazer o repar naquela mangueira lá que tá com furada. Né? E botar a moriçoca para andar de novo. Tá ok, gente? Vamos ver. Daqui a pouco a gente vê como é que vai ficar o serviço aí, pessoal. Isso nos está atrasando. Vai atrasar mais uns dois dias a viagem. Porque agora é sexta-feira. Nós estamos em maravilha. Ia entregar hoje sexta-feira em Frederico. Que lá é só de manhã que eu tenho que chegar lá. Porque senão o caminhão não vai parar na frente da loja. Chego lá mais tarde. Na frente da loja tá cheio de gente. E eu não vou conseguir estacionar a moriçoca. Então a entrega de Frederico vai ficar pra segunda-feira. Ô sacrifício! Vou ter que ficar mais dois dias em casa. Beleza, pessoal. Mas é isso. Vamos fazer o que temos que fazer aí pra rodar. Depois a gente volta. Aí, gente. Então vamos lá. Agora a montagem do motor. Cabeçote já tá no lugar. Juntinha nova. Parafuso. Tudo novo, parafusinho do motor? Tudo novo. Hã? Tudo novo. Tudo novo, parafusinho do motor. Colocar parafuso tudo novo pra não ter esse problema novamente. Quais são os parafusos que estavam frouxos aqui? Sabe mais ou menos, ó? Ah, na verdade tinha bastante. Mas que estavam mais frouxos eram esses três aqui, ó. Os três aí? É. Estavam bem na onda que queimou a junta. Né? E tinha mais parafusos frouxos? Tinha mais. Tinha mais parafusos frouxos, gente. Aqueles três ali é o que estavam mais frouxo ainda. Que saiu com a mão aqueles três lá. Né? São três parafusos que não precisou nem de chapa dar reaperto. Mas é isso, gente. Agora o mecânico tá aí, o Fábio tá aí dando um grau aí. Né? Dando o aperto, o torque necessário pra deixar o cabeçote no lugar. E depois montar tudo de novo. E eu pedi pra ele, gente, aproveitando o estejo. Já que nós estamos com a mão na massa aí. Eu vou colocar um outro marcador de temperatura, entendeu? Eu vou tirar o marcador de temperatura original que é do caminhão ali. Não sei se vai tirar ou vai deixar também. Mas ele vai ver o que que vai fazer. E vou colocar um outro marcador de temperatura, o mecânico. Que é mais eficiente, que é mais coisa. Pra gente acompanhar a temperatura desse caminhão. Pra não haver nenhuma dúvida que o motor, de repente, possa tá... Aquecendo e a gente não tá marcando, né? Então, pra tirar qualquer dúvida. A gente vai colocar um outro marcador de temperatura também, que é mais eficiente. Pra não acontecer nenhum problema, tá? E estamos aí. Agora é só esperar terminar de montar. E a gente acelerar, meter pressão na muriçoca de novo. E aí, pessoal. Motorzinho no lugar de novo. Tudo nos conforme. Tudo colocado. A mangueira que tava quebrada, tinha uma mangueirinha rachada ali. Já foi consertado. Tudo nos conforme de novo. Agora. Tá aqui, ó. O cabeçote no lugar. Tudo no lugar de novo. Pronto pra acelerar a muriçoca. Vamos ver se vai acelerar, né, gente? Bora ver? Vamos ver se vai dar pra ligar? E aí, pessoal. Vamos embora ver se a muriçoca vai funcionar? Bora. Dá uma partida nela. Ô, barulho gostoso. Ô, coisa linda. Olha só. Só tem um barulhinho ainda, gente. Que tá faltando um parafuso ali ali colocar. Que é do avanço da tubi. Já vai colocar lá. Vai chastar 100%. Né, gente? E o marinheiro da estrada vai fazer o seguinte, gente. No lugar aqui desses negócios do rodoar que eu tenho aqui, ó. Vocês tão vendo aqui que não tá funcionando. Aqui eu vou colocar um termom... Um marcador de temperatura. Um de mercúrio. Tá ok? Pra ter mais uma... Uma... Mais uma marcação pra gente ver se vai se aquecer ou não. Pra ver se dá problema ou não, entendeu? Então, a gente vai colocar mais um por segurança ali. Aí, pessoal. É isso aí, ó. Muriçoca tá pronta. Né? Devo fazer aqui os meus agradecimentos ao mecânico da vez, o Fábio. Ao chefe de oficina, o Ezequiel. Fernando Pisato, parte da administração aí. E todos os irmãos pisados aí. Toda a turma e toda a equipe da oficina, irmãos pisados aqui de maravilha. Um forte abraço. Muito obrigado por tudo aí. Por ter deixado novamente a Muriçoca pronta pra guerra de novo. Tá ok, pessoal? E... É isso aí. Vamos continuar. Tá ok, gente? É isso aí, ó. A Muriçoca tá rugindo de novo. Hã? A Muriçoca tá rugindo de novo, gente. Funcionou de novo. Agora é só esperar terminar os pormenores que falta terminar aqui. E a gente seguir a nossa viagem novamente. Só que... Só que... Como... Como... É sexta-feira hoje, final da tarde. Hoje nós não vamos fazer mais nada. Então nós vamos passar o final de semana em maravilha. Aqui em Santa Catarina, né? E... Segunda-feira, nós estamos de volta na pista. Tá ok, pessoal? Aguarde de novo a gente na pista aí com mais uns 10km pra vocês aí. Tá ok? Vamos fazer mais uns 10km na pista aí pra alegrar a todos vocês aí. Felizmente, a Muriçoca tá rugindo de novo. É mais custo, é mais custo, mas felizmente tá tudo funcionando. Tá ok, gente? Um abraço. Fiquem com Deus. Que Deus acompanhe.